Bom dia, o branco deu mais cor à noite de Braga. No seu diário domingo de hoje destacamos o arranque de mais uma edição da noite branca que como é habitual juntou em Braga milhares de pessoas nos espetáculos musicais de noite com Dama, Peruca, Miguel Araújo e Caretos a encantarem fãs do palco principal. Hoje a festa continua com nomes como Carolina Deslandes, Cuca Roseta e Blaia. Ainda em Braga destacamos a Cáritas que registra uma forte subida no acolhimento de migrantes um aumento que ronda os 60% no número de acolhidos só durante o primeiro semestre de 2023. O número de pessoas acolhidas na estrutura de acolhimento temporário ronda agora mais de seis dezenas segundo a instituição que está a prestar auxílio a quase 3 mil. No desporto destaca agora para o Moreirense e o Sporting Braga que acertam hoje o calendário. Vencer hoje a equipa do Moreira de Cónigos é a grande missão do Braga que pretende encurtar distâncias para os primeiros classificados na primeira liga. Deixo com votos de um bom sábado. Por cá continuamos a trabalhar para o manter informado.